. 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 Eu e eu de novo Tava onde, Rafael? Bora ali, bora ali que eu vou perguntar ali Bora Eu já vi burro preto Agora preto burro, só esse aqui Entendeu? Já vi burro preto Agora preto burro, só esse aqui Você burro Porque eu fui de volta e ainda falei com o Tomás Tomás parou Rápido de pneu é aqui Tinha assim Você que é doido, você que é doido Não, para com isso Tomás parou Quem é doido, quem é doido Esse aqui, já vi burro preto Agora preto burro, é esse aqui Vai evitar, porque não foram na desgraça da entrada Eu ia voltar para a cidade É um caminho só, me espera de lá para cá Não tem outro caminho não Só tem um caminho Filho da desgraça